Nesse vídeo eu vou te mostrar como foi a nossa atividade de programação de um LDR, ou seja, de um resistor fotossensível para poder controlar o acendimento automático das luzes. Eu vou te mostrar como a gente desenvolveu o código de programação em linguagem C, quais são os principais comandos do Arduino, que são o Digital Reach e o Analog Reach, para fazer a leitura dos sensores que estão ligados no Arduino, e os comandos Digital Write e Analog Write, para enviar sinais para os pinos de saída do Arduino, para fazer o acendimento de LEDs. A gente também aplicou condições lógicas no código de programação. Por exemplo, usando o IF, que vai executar o comando a seguir somente se a expressão lógica for satisfeita, e o ELSE, que vai executar o comando a seguir se a condição não for satisfeita. Se você quiser mais detalhes a respeito do roteiro completo dessa atividade, então acesse a descrição desse vídeo. Nesse roteiro você vai encontrar quais são os objetivos da atividade e os materiais utilizados. Depois vem uma aula expositiva, para poder embasar os conceitos que vão ser aplicados. Essa figura mostra quais são as principais conexões que você pode fazer na placa de Arduino, e aí eu já apresento quais são os principais elementos da linguagem de programação, que é a diferença entre Void Setup e Void Loop, as sintaxes principais, como fazer a declaração de variáveis, como declarar as constantes, algumas funções e estruturas de controle. O desenho desse esquema foi feito no TinkerCat. E aqui você pode ver como fazer a ligação entre os componentes. Primeiro você tem o circuito do LED, que é ligado no resistor de menor resistência. E depois o circuito do LDR, que é ligado no resistor de maior resistência. Na sequência você vê o código de programação que a gente escreveu linha por linha. No início a gente tem a declaração de variáveis associadas às portas, depois a definição de qual delas é a entrada ou saída. Dentro do Void Loop tem a condição lógica para fazer o LED apagar quando a leitura do LDR for alta, ou para fazer ele acender quando a leitura for baixa. No final foi dada uma proposta de dois exercícios e referências para aprofundamento de estudos. Também está sendo compartilhada uma avaliação com 10 questões de alternativas para verificação de aprendizagem. A Evelyn programou o LDR para poder acender vários LEDs juntos. O Júlio fez um projeto utilizando o LDR para fazer um LED acender e o outro piscar. E o Jaime fez a programação de três faixas de leitura do LDR. O LED verde vai acender quando a iluminação estiver alta, o vermelho quando a iluminação estiver baixa, e os dois juntos vão piscar na faixa intermediária. E tanto a ideia quanto a redação dos códigos foram feitas por eles mesmos. E o meu papel nessa atividade foi só dar um empurrãozinho. E se você curtiu esse vídeo, faz sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!